Quando você come lavagem, você é porco, certo? Quem anda com bandido, é isso aí. Minha mãe, minha mãe, meu avô, pessoas que queriam me ver bem, sempre me diziam isso. Olha, quem come lavagem, quem anda com porco, come lavagem. Quem anda com quem não presta, também não presta. Então, não bate as ideias de quem presta, não bate com as ideias de quem não presta. Ah, mas uma hora ou outra você vai acabar entrando na onda daquele pessoal lá. Não tem como, né? E não tem amizade, não tem como ter ciclo de amizade de uma pessoa que tem um pensamento completamente diferente. Então, se os caras soltam, é porque tem alguma afinidade, né? Eles criam leis para liberar esses caras, tem algum tipo de afinidade, tem alguma coisa ali. Alguma coisinha por trás, né? Algum toma lá da cá, porque é o que parece, pelo menos é o que parece. Porque a gente vê os caras liberando helicópteros, perdoando dívida bilionária aí de poderosos aí agora, na negócio da Lava Jato, né? Estão tentando perdoar uma dívida bilionária. Por que será? Perdoar uma dívida que não é deles, né? Deve ao povo. Os caras roubaram o Brasil, eles devem ao povo. É um dinheiro que poderia ter sido usado de várias formas para benefício do povo brasileiro e não foi. E os deputados, olha aí, ó. Câmara dos Deputados deve gastar 100 milhões em reforma de apartamentos e parlamentares. Eu vi um país aí que os caras têm um apartamentinho, gente, que eu acho que dá o quê? Uns 50 metros quadrados. O que eles quiserem fazer, é eles que fazem, né? Não tem esse negócio de passadeira, empregada, cozinha. Não, não tem esse negócio. E lá não é uma briga constante para quem vai ser o deputado. Por quê? Porque não tem essa regalia toda, né? Os caras têm o salário deles, mas se eles querem uma empregada, é eles que contratem. Se eles querem um motorista, é eles que contratem. E não é igual aqui, não, que o cara ganha aí não sei quantos mil para pagar os funcionários. Não. É do salário deles. O salário deles, eles tiram o dinheiro da empregada. Mas aqui é o Brasil, né? Um dos países que paga mais imposto no mundo. Se não for o país que paga mais imposto no mundo, propor proporção de população, né? Tem que ser proporcional também.